Nem pra me apegar Era só pra apegar Fiquei com você É só o que eu posso fazer Eu não sabia Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Eu não sabia que eu queria sair com você Música 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 Música